Grupo Louvora delas! Boa tarde, gente! Boa tarde, seu Raul. Daniel olhou além de uma cova de leões. Dentro do seu coração, o temor a Deus gerou uma sábia decisão. Diante da morte adorar ao único Senhor. Ele nem pode imaginar que a sua atitude o mundo inteiro influenciou. Hoje é minha vez de fazer minha influência gerar. Decidência de Daniel, geração que move o céu. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. As promessas que o meu Senhor, ninguém vai por ela jamais morrerá. Daniel olhou além de uma cova de leões. Ele nem pode imaginar que a sua atitude o mundo inteiro influenciou. Hoje é minha vez de fazer minha influência gerar. Decidência de Daniel, geração que move o céu. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. Hoje é minha vez de fazer minha influência gerar. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. Hoje é minha vez de enxergar o que além da cova está. Hoje é minha vez de enxergar o que eu tenho a cova está. É Legenda por Sônia Ruberti